Assinou uma ordem de serviço para a reforma e modernização do Memorial da Mulher, né? Que bacana, marcando exatamente o dia de hoje, o 8 de março. Prefeito Luciano Barbosa também gravou o vídeo, a Prefeitura de Arapiraca também, né? Marcando esse momento da assinatura da ordem de serviço que vai reformar e modernizar o Memorial da Mulher Arapiraquense. Você confere comigo agora. O Prefeito Luciano Barbosa assinou na tarde desta terça-feira a ordem de serviço para a modernização e reforma do Memorial da Mulher. Um símbolo cultural e histórico feminino. E os sete segundos veio até aqui para acompanhar esse momento histórico. A assinatura da reforma e modernização aqui do Memorial da Mulher e desse espaço aqui, dessa praça aqui em cima do Memorial, é muito importante para a cultura da Arapiraca, principalmente para a cultura que valoriza a mulher. O nosso prefeito vem fazendo ações voltadas para a valorização da mulher e da cultura da nossa cidade. Essa assinatura é muito significativa porque é a revitalização aqui do espaço Memorial da Mulher. Foi um espaço construído para que a gente pudesse contar a história de Arapiraca sobre o olhar da mulher. Então aqui tem que ser um acervo onde as mulheres possam vir, onde possam fazer reuniões, onde possam discutir a questão da mulher, as questões da mulher. E portanto é um espaço dedicado a essa área e estava infectado há algum tempo. Isso foi feito no meu segundo mandato e agora eu quero revitalizá-lo, botar para funcionar. Além de ter esse terraço extremamente agradável. Muito bem, prefeito Luciano Barbosa fazia até tempo que não ouvia, pelo menos vi agora através de vídeo. A tecnologia é muito bacana quanto a isso. O Luciano Barbosa que também foi vice-governador do estado de Alagoas e também tirou nota 10 como secretário de Estado da Educação. Hoje ele governa a segunda maior cidade do nosso estado, Arapiraca. E tem informações através de companheiros da imprensa que tem feito um bom, um belo trabalho. Já foi prefeito, voltou a governar a cidade de Arapiraca e tem demonstrado realmente a sua capacidade administrativa fazendo com que Arapiraca, essa cidade gigantesca, cresça cada vez mais. Prefeito que é também torcedor do ASA de Arapiraca. Prefeito sempre presente aí no estádio municipal de Arapiraca. 13 horas 31 minutos.